Eu sei que falhei, sei que errei Mas nem razão de fazer isso Não vá, não vá Por favor, te amo Eu sei que já errei E falei Toda a vida inteira Devei nesse amor Tu és o meu amor Tudo que eu sonhei Nessa vida Tudo que eu quis Nessa vida tudo que conquistei Sou tanto sacrifício Tu és o meu troféu Então não vá, não arrumo as coisas Vê se são um pouco a rua Eu gosto assim E me arrasto maluco, vejo confuso Nenê, 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 nenê Se você passar a metade do meu coração Vai ficar padrão Quando sinto que já não tem ninguém A me conduzir ao amor Tento alcançar, acabou Tudo que eu quero Tento alcançar, acabou tudo que eu quis Quando eu te contar do saco e fiz de uma emoção Existe aqui pra mim Não quero desistir Não quero desistir Não quero desistir Nenê, 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 nenê Se você se for Amor, 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 não vai, não vai Por favor, por favor Eu te amo demais Sei que tá além das minhas capacidades Mas isso eu sou apenas a minha idade Aquilo que faz parte da minha realidade Quero despertar, quero levantar contigo E subir todos os dias nesse amor Eu quero voar contigo e conhecer o espaço Acompanhar nesse compasso O que eu sinto que já está com o meu coração Traga a carta de alma e de mão Tudo que eu sinto Pra me fazer... ... um anfão Crucidiu o som Metade de coração rasgado Partiu demais Caiu o fim não cuidei Mas... Nem de, nem de, nem de, nem de, nem de, nem de.